E aí gente, Hacker Man aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é segurança da informação. E é estranho, né? Porque o nome do canal é Hacker Man, mas embora eu tenha começado com esse assunto mais forte no começo do canal, eu falava muito sobre segurança da informação, eu parei um pouco recentemente, porque é chato ficar falando só sobre o assunto, né? Então eu pretendo voltar a falar mais sobre segurança da informação, porque é um assunto legal e eu não gosto. Mas tem vídeo sobre a Deep Web no canal, que eu mostrei vários sites recentes da Deep Web, embora talvez agora não esteja tão recente. Tem vídeo mostrando algumas ferramentas, como usar na prática, mas no geral eles são vídeos mais antigos e você tem que ir mais pra trás no canal pra achar. Mas eu nunca fiz um vídeo simples, né? Os primeiros vídeos do canal foram sobre segurança da informação, mas eu não tenho focado tanto recentemente. Então o que é segurança da informação e pra que ela serve, né? Então lembrando que isso aqui é uma introdução. A gente vai fazer mais vídeos explicando mais coisas, então a gente vai começar somente uma introdução. Então, segurança da informação é uma área da tecnologia da informação, né? Da ciência da computação, que pode ser dividida em três partes. E essas partes, eu aprendi a dividir essas partes num curso do Udacity, na verdade, que eles entrevistam uma diretora de segurança da informação do Facebook na época. Não sei se ainda, era uma indiana, uma moça indiana, que era a chefe total da segurança do Facebook. E ela fala sobre esses três pilares, né? Que são os blockers, os builders e os breakers, né? Os blockers são aqueles que, profissionais de segurança da informação, né? Que buscam bloquear o acesso de pessoas à empresa, por exemplo, aos computadores da empresa. Então como que ele faz? Ele vai colocar firewall, a IDS, né? Que é um sistema de detecção tipo firewall. Tem firewalls que já tem IDS. Vai usar ferramentas não só como antivírus, mas ferramentas mais fortes. Por exemplo, Microsoft HP, outras ferramentas HP. Que HP significa ameaças avançadas, né? Só que já traduzindo direto. Então, o Microsoft HP é uma ferramenta muito maior do que o antivírus. É um nível mais alto de segurança, né? Então, normalmente ele vai fazer todas as formas pra conseguir usar ferramentas como volatility. Pra analisar se tem malware no computador. De repente, se um computador for infectado, ele vai analisar como foi a infecção até o ponto final, né? Que isso tem a ver, na verdade, com análise de forense também. Então, esses são os blockers, né? Eles buscam bloquear o acesso indesejado. E não só bloquear, mas também constantemente monitorar. Uma ferramenta também, se eu não me engano, é... Eu não sei se esse é um nome. É a Keyradar da IBM também, uma ferramenta também que é similar ao que eu citei antes do Windows HP. Que é uma coisa bem tryhard de monitorar os sistemas de uma empresa também. Então, são ferramentas normais de blockers, né? Ferramentas que normalmente blockers usam. Outras também, como... É... Snort, se eu não me engano. Enfim. No GitHub você vai ver várias ferramentas também que são importantes, mas essas, no geral, são as ferramentas dos blockers, né? Outras coisas também. Os builders, né? São aqueles que escrevem código, né? Então, eles vão escrever código que é seguro. Então, é... E pra você fazer isso, você tem que não só estudar como se escreve código que é seguro, mas também saber hackear. Porque é... Normalmente chamado de Binary Hacking, não sei se esse é o nome geral. Mas é a área da segurança de informação que busca, é... Por exemplo, vamos supor que você tenha um software, um aplicativo. E eu pego esse aplicativo, eu faço engenharia reversa, como por exemplo, com uma ferramenta chamada AIDAPRO. AIDAPRO, até vou pôr na descrição um blog que a gente escreveu sobre esse tipo de coisa, de você fazer engenharia reversa em sistemas. E AIDAPRO, outras ferramentas também parecidas, que você tenta buscar converter o programa que você tá tentando fazer engenharia reversa pra... Assemble, que é uma linguagem mais... É... Mais perto da binária, né? Pra você conseguir analisar o código fonte de um aplicativo, né? Enfim. E... Com isso, o hacker, nesse caso, ele pode achar falha no código do aplicativo e tentar hackear. Então, normalmente é assim que acontece. Uma coisa importante também, dos builders, e até pras pessoas em geral, né? Normalmente eu vejo que pessoas falam que o iPhone é totalmente seguro, que é melhor que todos os outros... Não, o iPhone é impossível de entrar. É... Ou outra marca, né? O iPhone é uma das marcas mais seguras. Talvez a mais segura. Principalmente o novo. Com certeza é uma das marcas mais seguras. Talvez seja a máquina mais segura. Contra-ataques, mas recentemente, por exemplo, é... Você pode ver no... Eu vou deixar na descrição o blog da Google Project Zero, que constantemente o iPhone... São achadas as falhas de segurança do iPhone que são corrigidas, mas... Falhas chamadas jailbreak, né? Nível alto, né? Até palestras. É... São dadas constantemente de falhas no iPhone e falhas em outros dispositivos também. Todos os celulares. Android, constantemente, eles atualizam também quanto a falha de segurança. Então, todo sistema que é famoso, ele vai ser hackeado muito. E, obviamente, o iPhone e outros sistemas Android, no geral, todos são hackeáveis. Mac também, mesma coisa. Talvez seja o que é menos, mas na prática você vai achar ferramentas para todos. Então, os builders, eles buscam criar aplicativos, seja na plataforma Android, no iOS, seja no Mac, seja no Windows, seja no Linux, que sejam seguras. Mas, no geral, todas elas podem ser hackeadas. Então, acaba com essa coisa da sua mente. Todo sistema pode ser hackeado atualmente e é isso. Então, não existe sistema operacional mais seguro. Depende da forma como você usa, né? Então, isso é importante. Então, eu fui dos builders, dos blockers e agora dos breakers. Esse é o que é mais interessante e o que eu mais gosto, né? E o que eu mais estudei, na verdade. Porque é o que eu... Porque o objetivo de pessoas que estudam seguras de informação é isso, né? É você hackear. Então, os breakers são aqueles que entram em sistema, né? Então, isso é importante dentro da empresa, porque a empresa tem que saber os erros que ela tem. Então, ela tem que ter breakers dentro dela, né? A empresa tem que ter pessoas que saibam hackear e tentam hackear o sistema delas para corrigir erros. Tem também uma forma de você fazer isso usando o bug bounty, que é uma plataforma online que você consegue fazer pessoas do mundo todo tentar hackear o seu site e achar falhas e serem pagas por isso, né? Muitos dos melhores hackers atualmente fazem isso, né? Porque é uma forma rápida de você ganhar dinheiro, trabalhando de casa e tal. E o bug bounty é uma plataforma legal. HackerOne é uma das melhores, talvez. Para você ser um bug bounty, né? Normalmente, breakers, principalmente em bug bounty, é relacionado, no geral, com hacking web. Então, tem vários tipos de breakers, né? Tem caras que focam na parte web. Tem caras que focam na parte binária, né? No sentido de hackear aplicativos, fazer engenharia reversa e achar erros. Tem caras que focam mais na threat intelligence, que talvez seja uma área de blockers também. Mas é de você descobrir as novas técnicas que estão usando atualmente por grupos como a Lazarus, Blue and Truth, que também é um branch do Lazarus, né? O Lazarus, que é um grupo norte-coreano bem conhecido, todo mundo conhece nessa área. De hackers de nível avançado, né? APT. Grupos também como o Syrian American Army, Silence, que é a Grupa IB, que constantemente post sobre esses no blog deles, né? Que é uma empresa muito importante, a Grupa IB. Grupa IB, né? Uma empresa russa de segurança e informação. Constantemente falando sobre a Science, sobre Lazarus, sobre Cobalt. ou Fin7 também, que é um grupo relacionado a ataques e a bancos. Então, tudo isso, os breaks, eles têm que saber como isso funciona e tentar replicar na empresa pra achar falhas. Obviamente, eu lembro o primeiro curso que eu fiz de segurança e informação da minha vida, que foi um curso do Edward Amoroso. Foi um cara famoso aí nessa área, lá nos Estados Unidos. E já trabalhou por departamento de defesa e eu lembro que foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida sobre o assunto. E uma coisa que ele fala na primeira semana dos vídeos do curso é que, por exemplo, pen testing, que é você achar falhas de segurança no sistema, é, na verdade, só uma forma de achar uma falha. Então, você paga lá uma empresa pra fazer pen testing na sua, na sua empresa, né, pra achar falhas. O pen testing durou um mês, uma semana, três. No fim, eles acham, sei lá, um número de falhas e reportam, ó, a gente achou essas falhas. E eles têm que continuar dirigindo e você paga a empresa através disso. Só que eu acho melhor bug bounty, a forma de você usar breakers. Você tem que também ter breakers na sua própria empresa, mas a melhor forma é usando o bug bounty, porque você tem um número maior de pessoas hackeando ao mesmo tempo, com características que você não pode contratar hoje no mercado, porque vai ter pessoas do mundo todo tentando hackear pra achar falhas na sua empresa, reportar e você corrigir elas. Então, tem todo um processo legal nisso, né. Tipo, bug bounty é realmente um trabalho. E, basicamente, essa, na minha opinião, é a melhor forma de você usar breakers na prática, né. Porque você tem um apoio de pessoas que vai tentar achar falhas na sua rede, né. Então, é isso. Builders, blockers, breakers. Você tem que ter os três na empresa. Ah, isso, como que eu me protejo pessoalmente, né. Daí, é para outro vídeo. Mas, no geral, essa é a forma mais geral de segurar a informação, né. Tentando dar uma introdução simples. Outros conceitos também que podem ser trocados, trocados não, também alinham com isso, é White Hatch, o hacker, White Hatch, Gray Hatch, ou Green Hatch, e Black Hatch. White Hatch é o hacker do bem, né. Trabalha na empresa e tal. Ou trabalha com bug bounty. Então, esse cara é inofensivo. O Green Hatch é um cara mais ativista. De vez em quando ele faz coisas erradas. E o Black Hatch é o cara tryhard, que só quer saber fazer o mal, né, no caso. Então, tem essas três áreas que estão dentro das outras que eu falei antes. Então, os Builders, Breakers e Blockers. São três áreas. Dentro da segunda informação, e eu poderia definir individualmente as pessoas em três outras áreas, que são White Hatch, Grey Hatch e Black Hatch, com as especificações que eu falei antes. Então, no geral, isso é segurança da informação, o básico. Do básico, do básico, do básico. Então, tudo que eu falei aqui é só o básico. Então, talvez nos próximos vídeos eu ensine mais sobre o assunto. E se você quer ver vídeos sobre segurança da informação, especificamente, sobre ferramentas e tal, volte um pouco dos vídeos do canal lá no começo e você vai ver mais. Então, era isso. Até o próximo vídeo.